Tudo bem com vocês? E hoje teremos duas historinhas. Meu nome é Daniel Warren e eu sou um faze... Hummm... E ó... Tô louca... Tô louca... Tô aí dentro... Tô louca... Veja não só do rosto... ...que corpo inteiro... ... 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 O que? O que é isso? 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 Ok, primeiro, find o seu exibido. Do você tem o seu exibido? Sim! Ok, Squirt, aqui, vou agora dar um passo a dar de um exibido. Bom dia, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Straight, temos que estar à parte do acesso. Vamos, vamos lá! Vamos! Vamos! Hello! Olá! Little little! Hello! O que é isso? 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 O que é isso?